A gente segue falando de economia porque a mudança de governo pode adiar o plano de negócios da Petrobras. Assunto para o Rodrigo Viga, que chega ao vivo direto do Rio de Janeiro. Viga, boa noite. Como esse processo de transição pode impactar as decisões da companhia? Tudo bem, Lívia. Boa noite para você, para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. O pedido foi feito pela FUP, a Federação Única dos Petroleiros, que inclusive tem um assento no Conselho de Administração da Petrobras, que é o órgão máximo, o colegiado maior da estatal brasileira de petróleo. Que pedido foi esse? Para que fosse postegado, adiado para o ano que vem, o anúncio do plano de negócios para o próximo quinquênio, 2023-2027. Esse plano de negócios está no forno, a gente vem falando sobre ele aqui em várias intervenções e participações na programação da Jovem Pan. Tem informações que seria entre 70, 80 bilhões, um pouquinho mais, um pouquinho menos, 80 bilhões de dólares. Um baita investimento, porque tudo que envolve a Petrobras, a gente já falou sobre isso por aqui, né, Lívia? Envolve muito dinheiro, fortunas, grandes quantidades. A Federação Única dos Petroleiros encaminhou um ofício ao presidente da Petrobras, Caio Paz de Andrade, e aos conselheiros da estatal brasileira de petróleo, demandando, pedindo, solicitando para que esse plano de negócios não seja anunciado. Fique para o ano que vem, por entender que já existe um novo governo eleito, estamos passando por um processo de transição e o mais natural seria, segundo a Federação Única dos Petroleiros, que quem cuidasse, quem deveria dar as diretrizes, as orientações desse plano estratégico, seria o governo eleito e não o governo atual que está chegando ao seu final. Só que, a gente já falou isso também várias vezes aqui, Petrobras tem as suas regras, a sua governança, o seu compliance, é uma empresa de capital misto, mas tem todo um estatuto a obedecer, todo um estatuto a seguir. E a FUP pede ainda para que o plano de venda de ativos, chamado pelo mercado de desinvestimentos, também seja paralisado, para que, nesse freio de arrumação, o futuro governo tome decisões. Durante a campanha presidencial, o presidente eleito Lula disse que, por exemplo, vai nacionalizar os preços dos derivados de petróleo e queria estancar o que ele chamou de sangria, né? Essa venda sucessiva de ativos da estatal brasileira de petróleo. É um pedido, foi conversar com as fontes, e elas disseram o seguinte, que, por enquanto, nada muda, o plano deve ser anunciado mesmo até o final desse mês de novembro. Porque é o conselho do atual governo, com assentos de representantes do atual governo, viu, Lívia?